Procurei, procurei Do jeito pra demais errar Eu andei, eu andei Do que manda pra te cozinhar Se é feliz, se não sou falso E se eu gostar de tarracho Então vê se não maia Pode me levar Eu lhe digo, cuida devagar Ela disse, esse é do Jereu, sou Faraó, faraó, andei o somário Ele a conhece Chama a moré e o seu guarde Mãezinha do mato Black Shine Mãe cobele, cara de botão Mãe cobele, cara de botão Posso ter a flor do Jereu, sou Só me deixe se queres ouvir Posso ter a Anderson Mário Só me deixe se queres ouvir Posso ter a do C4 Só me deixe se queres ouvir Posso ter a do botão Só me deixe se queres ouvir 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 Ela disse, agora tô com a estrela, eu vou se pendurar Essa pandemia que vai me matar, tô de quarentena, não tô a respirar Essa pandemia que vai me matar, tô de quarentena, não tô a respirar Não tô a respirar Eu lhe digo, cuidado devagar Ela disse, esse é do jeito eu sou, faraó, faraó, andeus formado Ela conhece, chama a mulher, e o seu quadro Mãezinha do mato, black shine, o cobele, cara de botão O cobele, cara de botão Posso ter a flor do gerilso, só me deixe que eu sou ver Posso ter a, andeus formado, só me deixe que eu sou ver Posso ter a, do seu quadro, só me deixe que eu sou ver Posso ter a, do seu quadro, só me deixe que eu sou ver 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 Só me diz o que é seu fim Eu vou tirando o gerilso Esse é o quadro Esse é o quadro Meus ações Meus ações